Olá, o Meio Ambiente por Inteiro desta semana mostra tudo o que você precisa saber sobre o cultivo das hortaliças, também conhecido como olericultura. Núcleo Rural Taquara, zona rural de Planaltina, no Distrito Federal. A quase 60 quilômetros de Brasília, encontramos o seu Maurício, produtor de hortaliças há mais de 30 anos. Na propriedade, o cultivo é voltado apenas para os pimentões. São cerca de 2 hectares e meio de plantação na estufa e mais meio hectare no campo. O pimentão de estufa, para viagem, ele tem uma durabilidade de pós-colheta muito maior que o pimentão de campo. Então, para essas viagens, para exportação para outros estados, nós mandamos o pimentão de estufa e o pimentão de campo para o mercado interno aqui de Brasília. As mudas são divididas nas bandejas e ficam em torno de 40 dias até germinarem, para depois serem transplantadas para as estufas ou para o campo. Seu Maurício conta com a ajuda de cerca de 10 funcionários para dar uma força na colheita do pimentão. A quantidade é grande. Na estufa, a colheita pode durar 8 meses. São cerca de 6 toneladas do alimento por safra. Já no campo, o período é de 3 meses e conta com aproximadamente 2 toneladas de pimentão. Maurício explica os benefícios do cultivo na estufa. Safra com perdas reduzidas, menos agrotóxicos e plantas mais resistentes. É um cultivo protegido, então ele não tem muita interferência climática. E lá dentro da estufa, ele já cria um clima muito favorável ao desenvolvimento, tem uma parede mais grossa. A durabilidade dele de pós-colheita é bem superior. Inclusive, o preço dele na estufa também é superior. Do campo para a cooperativa da região. Os pimentões são vendidos para supermercados do Distrito Federal e exportados para algumas capitais, como Goiânia e Manaus. 10 quilos do alimento no campo são vendidos por 12 reais e da estufa por 15. O Distrito Federal é o maior produtor em cultivo protegido de pimentão do país. Um levantamento da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do DF, a EMATER, mostra que a região de Planaltina é líder no cultivo de pimentão. A produção é o dobro do que em outros estados do país. Percorremos a região e encontramos outro produtor rural, que também tem como fonte de renda as hortaliças, principalmente os pimentões. Seu olivão é produtor há quase 10 anos. Na propriedade, são 44 estufas com cerca de mil pimentões em cada. Bastante, né? E se você pensa que acabou por aí, olha só o tamanho da plantação de tomates. São mais de 30 mil pés da fruta em dois hectares de plantio. Tem também beterraba, com ciclo de produção mais rápido. Em torno de 50 dias, já começa a colheita. Já deu pra perceber que a rotina do seu olivão não é nada fácil, não é mesmo? É preciso cuidar de toda a plantação. Nossa rotina aqui é puxada. Não só minha, como do meu filho, da esposa. A gente trabalha bastante aqui. Levanta cedo, vem cuidar das plantas, volta pra casa só no final da tarde. Até mesmo que o investimento é muito alto. Pra plantar todas essas estufas aqui, que são 44 estufas, só de semente e muda enxertada, a gente gastou 60 mil reais, né? E aí tem que ter dedicação, senão o retorno não vem. Seu olivão faz questão de mostrar ao meio ambiente por inteiro que coloca a mão na massa. Ou melhor, nas hortaliças. Os alimentos são selecionados e vendidos para feiras atacadistas do Distrito Federal. Eu aqui comercializo um pouco via cooperativa e as feiras livres da Ceilândia, Ceasa, né? Eles me compram aqui e comercializam lá. E a nossa equipe foi conferir de perto os estudos que buscam reduzir o uso de agrotóxicos nas plantações de hortaliças. Tudo isso para que os produtos cheguem bem fresquinhos à mesa. O Embrapa é uma empresa de pesquisa agropecuária, embora a gente faça um pouquinho de transferência desses materiais, de assistência, não assistência técnica, mas transferência das informações, do conhecimento para os produtores. Nós trabalhamos desde o pequeno produtor, assentado, quilombola, indígena, etc. Passando aí para um pequeno produtor, um médio, até um empresário rural. A Embrapa, ela disponibiliza anualmente novas variedades, no caso aqui, de tomate para o mercado. Tomates mais produtivos, mais adaptados às nossas condições climáticas de Brasil. Visando principalmente essa adaptação a essas condições e também mais resistente a pragas e doenças. Além disso, nós procuramos também obter materiais visando o consumidor, ou seja, materiais com a melhor aparência, com maior capacidade de armazenamento. Tomate, no caso de tomate, com maior teor de licopeno, que é um antioxidante dessa cor avermelhada. Enfim, visando não só ao produtor, mas também o consumidor final. Aqui, na verdade, é uma vista parcial, apenas uma parte da nossa coleção de germoplasma de cápsico, que é o gênero da pimenta. Ou seja, a coleção de germoplasma é o nosso banco, onde a gente armazena a campo todos esses materiais. Nós temos uma coleção de acima de 3 mil introduções, acessos de pimenta. E aqui nós estamos multiplicando esses materiais. Esses materiais estão armazenados em câmaras, mas de tempo em tempo a gente faz essa multiplicação, porque a semente perde qualidade no armazenamento. E o que você está vendo aqui são isolamentos. Além da estrutura do cultivo protegido, nós isolamos cada planta dessa, para garantir que não vai haver um cruzamento entre esses materiais. Porque nós queremos sementes apenas dessa planta. A batata doce, ela raramente produz sementes, então a gente tem que manter esse material em vivo, que nós chamamos, ou seja, plantado no solo, para disponibilizar ramas, no caso de batata doce, ele é propagado por rama aos produtores. E outro trabalho que é feito aqui, sendo um material de propagação vegetativa, ou seja, através de ramas, ou mesmo a própria batata, ele é bastante contaminado por virose. Então nós temos que fazer um trabalho de limpeza desses materiais. Assim que estivermos limpos, isso nós fazemos em laboratório, a gente volta com ele para o produtor. Então são duas coisas, manutenção da nossa coleção e também limpeza de vírus, que é uma das principais doenças que ocorrem na cultura da batata doce. Esse é um material que no mercado o consumidor conhece como abóbora japonesa, ou cabochá. É um material bastante produtivo, bastante uniforme, com um período de vida de prateleira bastante bom, mais de 30 dias que ele armazena, fora da geladeira. Mas o único grande problema desse material é que o material é importado. Com isso a gente fica nessa dependência externa de sementes. O Brasil importa mais de um milhão de reais por ano. Então a ideia aqui é desenvolver um novo material, mais produtivo, mas principalmente reduzindo essa dependência, essa importação de sementes. Hortaliças não convencionais ou hortaliças tradicionais são as hortaliças que geralmente a gente não encontra no supermercado. É um trabalho bastante interessante que a Embrapa vem realizando com comunidades rurais, onde nós estamos resgatando essas hortaliças das diferentes regiões do país e ao mesmo tempo disponibilizando essas hortaliças para os agricultores. Isso gerando uma maior fonte de renda e também criando uma variabilidade, uma variação na sua dieta alimentar. Nesse banco aqui nós temos acima de 60 materiais, acima de 60 introduções, que vai desde a capuchinha, da taioba, da orapronobis, da azedinha, do peixinho, do amaranto, onde é consumido, no caso, dentes, sementes, folhas, rizomas, flores, como é o caso da capuchinha, vinagreira, onde se faz um chá, araruta, onde se faz uma farinha. Então existem, a nível regional, essas receitas dos nossos avós para o consumo desse tipo de hortaliça. E no próximo bloco, o diretor executivo da Imater, do Distrito Federal, e um produtor de hortaliças. Os dois vão trazer informações bem interessantes a respeito desse assunto. É daqui a pouco, não saia daí. E o meio ambiente por inteiro está de volta no estúdio, o diretor executivo da Imater, do Distrito Federal, Carlos Bansi, e também o produtor de hortaliças, também no Distrito Federal, Roberval Gontígio Durães. Aos dois, muito obrigada pela participação. Obrigado. Vamos começar com o Roberval, ele que é produtor de hortaliças há 10 anos, não é isso, Roberval? Há 10 anos a gente vem produzindo verduras aqui em Brasília. Como é que foi essa ideia de produzir hortaliças? Era o boom do momento, tinha que investir nesse negócio, dava dinheiro, por quê? Não, no momento que a gente decidiu produzir hortaliças, a gente estava pensando em algo que fosse mais seguro para a gente em relação ao mercado. E a gente pensou logo em alimentação. Eu conheci uma pessoa que estava vendendo uma agroindústria. Eu era de outra vertente, eu trabalhava com arquitetura, e queria mexer com algo que fosse mais estável. E a gente achou que podia ser um bom investimento trabalhar com hortaliças. Então, eu fiz o caminho contrário, saí da cidade e voltei para a roça, vamos dizer assim, que muita gente diz assim, não me leva para a roça, mas a gente quis voltar para a roça, realmente. Mudança radical, hein? Mudança radical. No começo foi difícil, Roberval? Foi bastante difícil, principalmente para a minha esposa, que era quem estava à frente do negócio nessa época, porque era um negócio para ela, não era exatamente para mim estar envolvido nisso, a gente tinha outro trabalho. Só que depois a gente foi gostando e eu vi que era um negócio bom e eu preferia me juntar a ela para a gente fazer a empresa florescer mais ainda, dar mais frutos. E nós passamos a trabalhar inicialmente só com processamento de verduras, depois nós passamos a ser produtores efetivamente. O que você produz hoje? Hoje eu produzo praticamente todos os tipos de hortaliças. Eu produzo folhosos, produzo tubérculos e produzo todas as verduras mesmo. Carlos, vamos tirar a dúvida. O que é hortaliça? A gente sabe que quando vai ao supermercado está cheio de placas, inclusive alguns estabelecimentos até se enganam um pouquinho, botam o que consideram como hortaliça, às vezes não é. O que é uma hortaliça? É, hortaliça é um termo genérico, mas a gente tem que dizer hortaliça porque a população conhece como hortaliça. Então a gente pode agrupar como hortaliça os frutos, por exemplo, tomate, abóbora, que também se diz que é um legume, e as folhas, as folhosas todas, essas são tipicamente hortaliça. Mas nesse grupo todo as pessoas já entendem como tomate, a batata, o inhame, o cará, a berinjela, o giló, o quiabo, são todos hortaliças. Roberto, quando você decidiu investir nesse negócio, nessa área, você fez algum curso, se preparou, ou foi pela sua experiência, assim, pelo seu instinto do que ia dar certo, de como você deveria fazer? Não, fizemos bastante curso no Sebrae, tivemos bastante ajuda da Emater, da Embrapa, para a gente procurar a melhor forma de produzir cada um desses itens que a gente produz. A gente teve bastante orientação desse pessoal todo. Quais as regras? Eu quero hoje ser uma produtora. O que eu tenho que fazer? Tem lei, tem regra a seguir nesse setor? Olha, tem. Você primeiro precisa ter uma propriedade, né? Precisa ser um produtor rural. Então, para ser um produtor rural, e produtor rural hoje é uma pessoa jurídica, precisa ter nota fiscal para comprar, para vender, né? Precisa da inscrição de produtor rural. E tendo uma propriedade que tenha as condições para produzir, tendo água, tendo as condições, tendo assistência, qualquer pessoa nessas condições pode vir a ser um produtor rural, e particularmente aqui em volta de um grande centro, a produção de hortaliça, ela é, sem dúvida nenhuma, uma atividade muito importante, aliás, de maior relevância que tem em volta desses grandes centros consumidores. Agora, e o comércio? Para comercializar? O comércio é muito fácil. Na realidade, você tem uma demanda crescente, uma demanda muito grande, e, em geral, as regiões produtoras já têm os seus compradores, têm aqueles intermediários que saem buscando, percebem-se o diálogo do dia a dia, tem cooperativa, tem associação, o próprio governo também compra produção, principalmente o pequeno produtor familiar, o próprio governo compra. Então, o comércio, em geral, aqui em volta, não é problema, a não ser em determinadas épocas do ano, porque, naturalmente, você tem épocas que falta produto, o preço sobe, o consumidor sabe disso, assim como tem épocas que tem excesso de produção, onde o agricultor também tem dificuldade em vender. Mas, no geral, isso não é um problema. Roberto Val, você que produz há 10 anos, me explica, você parece que entrega prontinho para o consumidor, já embaladinho, pronto só para consumir. A nossa opção foi trabalhar com processamento. Então, eu hoje, eu desenvolvo a muda das minhas hortaliças, cultivo, colho, processo, embalo e entrego nas diversas redes, supermercados, em restaurantes, em cozinhas industriais, pronto para o consumo ou pronto para o cozimento. Então, são minimamente processados já. Foi uma opção que a gente teve para agregar valor ao produto que está saindo da roça. Antes do programa, a gente conversou, você falou que não trabalha com produto orgânico, mas usa o agrotóxico, mas de uma forma consciente. Como é que é isso? Usar de forma consciente é usar o produto adequado para cada hortaliça, com o período de carência adequado, quando for necessário. Porque você pode, a gente faz um sistema misto, a gente utiliza caudas que possam evitar o uso do agrotóxico. Mas, em dado momento, quando é necessário entrar com um remédio, que é o caso do agrotóxico, ele é um remédio para a planta. E tem que ser dado na quantia certa, na dosagem correta e com o período de carência correto. Você fazendo isso, não vai existir nenhum problema à saúde de ninguém. Quais são os produtos que mais exigem a utilização do agrotóxico? Olha, diversos produtos são diferentes em determinadas épocas. Então, tem época que a chuva demanda para contaminação com fungos, os bactérios, então você usa contra esses. E em outras épocas, dependendo daquilo que vai acontecendo na época de chuva, na época de seca, a necessidade se desperta ou por insetos ou por fungos e bactérias. Como é que é feita a fiscalização e também, claro, a conscientização do produtor rural com relação ao uso desses venenos? Tem um trabalho? Tem. Bem, a fiscalização não é feita pela Ematera. A Ematera tem a função de ser assistente técnico, de fazer extensão rural. Mas existem a defesa agropecuária, a defesa vegetal e a defesa animal, que sim fiscaliza o uso correto de agrotóxicos. Isso que ele falou é perfeito. Um uso consciente, sob orientação de um engenheiro agrônomo, de um profissional habilitado com produtos que são registrados para a cultura, em geral não há problema. Há fiscalização, sim, nas propriedades, onde se busca o que o agricultor tem em seu estoque, verifique-se a nota fiscal, se pede a receita, o receituário agronômico, assim como na farmácia, se pede o receito. E estando tudo correto, não há problema. Se tiver algum problema, ele é notificado. Assim como também os órgãos de saúde, por exemplo, a Anvisa, o Ministério da Agricultura, a própria Vigilância Sanitária local aqui do Distrito Federal, e nos estados todos, também fazem os programas de coleta de amostras de hortaliça e fazem exames periódicos e, inclusive, divulgam na televisão aqueles produtos que estão com maior presença de produtos não autorizados, que é um outro problema também que cabe aqui uma discussão grande. E isso é uma forma de punir, por um lado, mas também de educar tanto o consumidor quanto o agricultor. Na medida em que ele tenha problema, ele é admoestado. O Estado procura ele, ele pode sofrer multa, essa coisa toda. Ele pode perder mercado também. Então, há todo um esforço no sentido dele usar de maneira correta toda a tecnologia de produção, até para diminuir o uso de crotóxicos. E a Emater faz esse trabalho em todas as áreas, no processo educativo, com dias de campo, com unidades demonstrativas, para divulgar, para orientar nesses aspectos. Carlos, essa questão de cultivar hortaliças no Distrito Federal, ela tem incentivado a agricultura familiar? O que ela tem trazido em termos financeiros e econômicos para a localidade? É hoje, aqui no Distrito Federal, a principal atividade do ponto de vista social. Mais de 30 mil pessoas no Distrito Federal dependem da produção de hortaliça. em mais de 3 mil propriedades é cultivada hortaliça. E, em média, um hectare de hortaliça ocupa 5, 10, 15 pessoas no processo produtivo. Nem é no processo de agroindustrialização, nem fora o processo de comercialização. Só nas propriedades, hoje, temos em torno de 30 mil pessoas ocupadas com essa atividade. Então, ela tem uma importância enorme. E também é uma atividade que, por ser perecível, por ser de ciclo rápido, por exemplo, com alface, com 30 dias, 40 dias, já está pronto. Então, se pode ter 8, 10 cultivos no ano. E é uma atividade que se pode ter uma renda suficiente para sustentar uma família em pequenas áreas. Então, viabiliza em volta de uma área urbana, o preço das terras são caras, onde tem pressão imobiliária, que famílias, sobretudo pequenas, agricultores familiares, que conseguem sobreviver em uma pequena área produzindo hortaliça. Desde que tenha água, desde que tenha conhecimento, que procure conhecimento, é possível, sim, sobreviver na produção de hortaliça. E ela é a principal atividade aqui e que nós mais incentivamos, vamos dizer assim. Oberval, a sua atividade envolve a família toda? Envolve, sim. Envolve a família toda, vários funcionários, né? A família quem é que está participando ali e pega duro com você ali? A minha esposa, principalmente, acho que ela pega mais duro do que eu. Ah, é mesmo? É. O trabalho dela é muito importante para a gente, então a gente desenvolve um trabalho bem familiar. Apesar da propriedade estar um pouquinho já desenvolvida em relação ao processamento, ele falava sobre a questão das fiscalizações, né? Nós temos várias certificações para chegar a esse ponto, né? Então, são certificações de grupos supermercadistas, são certificações do DIPOVA, que é o caso que fiscaliza a nossa área, onde eles fiscalizam toda a parte de agrotóxico, de higienização, de equipamentos, de consciência do trabalho, né? De ambiental. Então, a gente passa por várias certificações para conseguir levar esse produto para dentro do supermercado, né? Como é que você avalia o seu trabalho agora por um outro lado? O que você planta é aquela história, igual você falou, muita gente hoje não quer mais abandonar... Poucas pessoas querem sair da cidade para ir para a zona, para a área rural, para plantar, né? Qual a importância que você vê no seu trabalho hoje como cidadão de ajudar, colocar na mesa do brasileiro um produto saudável, de boa qualidade? Como a gente tem critério, a gente trabalha com um produto... Sabe a importância do produto, né? E quanto a pessoa procura legumes, verduras para se alimentar, ela já está sendo um pouco mais consciente do que a gente tem na maioria das pessoas. Então, ela já está querendo uma alimentação mais saudável. Então, essa alimentação que teria que ser mais saudável não pode se tornar ali um vilão, né? Da história. Então, esse produto tem que chegar com muita qualidade. Então, sentimos importante no sentido de levar saúde junto aos nossos produtos, né? Com produtos bem feitos, com qualidade e higiene para ir facilitando a vida das pessoas, né? Carlos, quem está assistindo ao meio ambiente por inteiro, se interessou, quer largar a cidade, quer ir para o campo, quer ajudar nisso, qual é... Qual é a ideia para a gente, assim, de uma propriedade, qual o tamanho de uma propriedade para começar a cultivar esse tipo de produto? Olha, aqui no Distrito Federal nós temos propriedade de meio hectare, ou seja, de 5 mil metros quadrados até 200 hectares, né? A gente diz, normalmente, que no mínimo dois hectares, no mínimo dois hectares, é uma área para se começar a produzir hortaliço. Porque você não precisa só de plantar os dois hectares, você tem que ter rotação, tem toda uma lógica ambiental também dos cultivos, da rotação de cultura, da necessidade de girar as produções dentro da propriedade. Então, por isso, uma área de dois hectares, no mínimo, a gente aconselha nesse sentido. E é bom, em cima do que ele falou, aproveitando aqui, que a produção de alimento é uma produção muito nobre. Então, heróis são os agricultores, as agricultoras que estão no campo, se submetendo a uma condição de vida, vamos dizer assim, inferior a quem está na cidade, porque tem o asfalto, porque tem a energia elétrica, tem a padaria, tem a farmácia. Tudo prático, né? Tudo prático. Lá na roça não é assim, é difícil. E esse cidadão desempenha uma função absolutamente fundamental para a sobrevivência. Não tem nada mais nobre do que produzir alimento. Então, é bom este tipo de programa para realçar a importância do ser humano, do cidadão que está lá no campo, fazendo com muito amor, apesar de toda dificuldade, se submetendo a isso e prestando uma função absolutamente nobre para a sociedade como um todo, que é a produção de alimentos. E no Brasil, isso ainda é... Essa produção ainda carece de mais gente? Como é que está? Olha, na realidade, há uma tendência natural de redução da população rural em relação à urbana. O Brasil, na década de 70, era 50% ou mais de 50% da população vivia no campo. Hoje, em torno de 15% a 18% vive no campo. E, infelizmente, está diminuindo, apesar dos esforços, de que isso não aconteça, dada a questão dos malefícios do êxodo rural. Esse tipo de atividade, por exemplo, em volta de grandes cidades, onde as pessoas conseguem ter renda, conseguem sobreviver com dignidade, porque no campo você tem que ter energia elétrica, tem que ter televisão, tem que ter todo o conforto, um veículo para se deslocar, estrada boa, energia elétrica. Se tiver tudo isso, ele fica no campo. Então, a própria sociedade, o próprio governo acaba por, às vezes, investir pouco no campo, acaba expulsando as pessoas. Então, eu acho que é possível manter, sim, essa população no campo, mas uma condição é que ela tenha qualidade de vida. O governo tem feito muitos esforços, logo nos últimos anos, muitos esforços em manter o homem no campo, através de políticas públicas, através de crédito, através de financiamentos, de equipamentos, para que ele possa sobreviver com dignidade. Isso aí é fundamental. Robert Val, Carlos, muito obrigada pela participação. De nada. E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Você pode rever os programas no site da TV Justiça. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br. E se você tiver alguma sugestão de reportagem, não se esqueça, escreva para a gente. O e-mail é meioambienteporinteirotudojunto.stf.jus.br. Na próxima semana, eu tenho um novo encontro marcado com você. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto